Muito bom dia a todos, queria agradecer as palavras do professor Reia Batista em relação à apresentação deste meu tema, agradecer naturalmente o convite do SIAC para estar presente aqui hoje para apresentar este projeto e começar por falar do meu constrangimento que é sempre um constrangimento pessoal quando me apresento nestas situações, uma vez que a minha formação de origem é ciência política e portanto para mim é uma grande honra estar entre especialistas, quer da área do cinema, do teatro e das artes, sendo que eu não sou especialista e portanto acho que tenho sempre muito mais a aprender convosco e sinto-me sempre numa ponte, no meio de uma ponte, entre aquilo que é o meu objeto de estudo efetivamente, que é a ciência política, o sistema político e aquilo que é a minha grande paixão e o meu interesse que são as artes no geral e a estética, enfim, agora com este projeto a oportunidade que me dá de me aproximar da prática artística em si e do cinema. E portanto a possibilidade e a abertura que me deu para me apresentar é fundamental para eu explicar este caminho, sendo que o meu trabalho, o meu projeto de doutoramento para mim está sempre muito intrigado neste meu processo pessoal de ter de facto uma licenciatura em ciência política e relações internacionais, de logo desde o início ter ficado, enfim, um pouco de início, de início, desiludida com o curso, por achar que não me era suficiente estudar partidos políticos, movimentos sociais, políticas públicas, história e teoria do Estado, isso não me era suficiente. Eu continuo a achar que a realidade política, enfim, dentro da área da própria teoria política, que a política é um elemento totalizante face à vida do próprio indivíduo e portanto que a política se manifesta para além das suas áreas convencionais, existe para além dos partidos políticos, para além das políticas públicas, para além dos movimentos sociais. Mas ao mesmo tempo demonstrar num curso de ciência política fortemente institucional que se queria estudar outra coisa, como a arte, era um pouco difícil e portanto foi sempre um processo de aproximação. No mestrado, lembro-me quando propus a minha orientadora fazer uma tese sobre arte e política, baseada em três pilares fundamentais, no noção de desvio, porque estudar política através da arte seria necessariamente um desvio face à própria ciência política, depois perceber como é que nós poderíamos construir uma leitura sobre essa relação e como é que ela poderia emergir dentro do sistema político. A frase da minha orientadora foi não tenhas medo, não tenhas medo. E isso foram palavras fundamentais para eu chegar aqui, para eu chegar até aqui hoje, com este projeto. E na altura, a minha argüente da minha dissertação de mestrado foi a professora Miriam Tavares, a quem eu também agradeço, não só pela argüência na altura, como pela orientação do próprio trabalho e por me ter acolhido aqui no CIAC. E o terceiro passo para chegar aqui a este tema da cultura política através do filme documentário foi todo o processo que implicou construir esta proposta para a FCT. Portanto, este meu projeto também foi aceito pela FCT dentro de um júri de ciência política. O que na altura, quando eu assumi o projeto, pensei, bom, vou-me esforçar imenso, mas já sei que não vou conseguir financiamento e os próximos três anos provavelmente terão de ser mais por minha conta. Mas não aconteceu assim, infelizmente. Eu acho que num júri de ciência política, uma vez mais, isto é o outro lado da ponte, este tema traria inovação na abordagem da própria cultura política, mas por outro lado aquilo que eu já conheci e na altura o trabalho do professor Reia Batista foi muito importante para mim, para eu conseguir montar o projeto e perceber mais sobre cinema. Porque se aquilo que eu comecei na tese de mestrado foi por um discurso essencialmente teórico entre estética e política no doutoramento, achei que precisava de algo mais impírio, de ir à própria produção em si e achei que o documentário me permitiria uma coisa, que eu espero que depois no doutoramento que eu, no fim, consiga alcançar, que é pensar as próprias bases metodológicas das ciências sociais, nomeadamente dentro da ciência política, que é uma das grandes discussões. Há dentro da ciência política uma tradição muito ligada à própria historiografia e à própria sociologia para chegarmos a resultados quantificáveis, ou seja, percebermos os comportamentos políticos através da quantificação. A estatística aqui está muito presente, mas ao mesmo tempo eu achava que lhe faltava a parte cultural. E, portanto, eu acho que o filme documentário, pela sua atividade de registro, de procura, de inventariação da própria memória social, como estávamos a falar aqui inicialmente, poderá trazer uma nova interpretação sobre a política, ou pelo menos da teoria política, uma nova compreensão desta ligação que, para mim, é fulcral entre cultura e política. Então, para falar agora um pouco do projeto em si, a questão fundamental, a questão de partida que esteve para este projeto foi tentar perceber de que modo se manifesta, então, o poder e de que forma é que essa manifestação do poder e a expressão da cultura política se constituiu como uma área sensível através do campo cinematográfico. Isto nunca esquecendo que o meu propósito não é elaborar nem uma história do filme documentário em Portugal, sendo que isso será um instrumento, portanto, nem uma história do cinema documentário em Portugal, nem um contributo para uma estética do próprio cinema, porque essa não é a minha área. O que eu quero é perceber é o cinema enquanto instrumento, a produção de filme documentário, para caracterizar a evolução da cultura política em Portugal. Mas, bom, é preciso, então, perceber o que é a cultura política, do ponto de vista da ciência política. Os primeiros estudos sobre cultura política, que, enfim, estão datados de finais dos anos 60, inícios dos anos 70, têm muito que ver com a terceira vaga de democratização que se iniciou com o caso português. E, portanto, a cultura política tenta explicar a forma, quais os valores, as atitudes e as crenças que estão na base e que contribuem para a consolidação de uma democracia. Portanto, estão ligados aos movimentos de transição democrática. Mas o que, mais uma vez, essa linha de cultura política e de cultura cívica, como o professor falava bem bem, o que tentam estudar, são a afirmação dos valores mais próximos, valores democráticos, a expressão desses mesmos valores políticos no sentido partidário e no sentido institucional, quer do Estado, quer das políticas públicas, mas não vão àquilo que é o prefixo, aquilo que se procura estudar, que é a cultura. Portanto, questões ligadas quer ao cinema, quer às práticas culturais, quer a posições em relação à própria sociedade, à família, ao trabalho, são questões para as quais não têm sido dedicadas tempo e atenção e investimento. E, portanto, eu achava que teria que, para promover este estudo, teria que, ou terei que investigar sobre as matérias não convencionais da própria ciência política. E, portanto, também, como tem que ver também com o acompanhamento deste processo de transição e consolidação democrática em Portugal, tendo este referencial de cultura política, tentando buscar este instrumento, como eu já disse, não convencional da política, portanto, a prática cultural e a memória social. Como é que eu cheguei aos filmes de comentário? Bom, tenho muito precisa ainda na minha memória, estava na licenciatura e na Faculdade de Ciências e Sociais Humanas organizou-se um colóquio sobre Karl Marx e uma das apresentações foi exatamente sobre o Torre Bela e foi um filme que, na altura, me marcou, porque, quer dizer, sou de outra geração, já sou, não vivi o 25 de Abril e, portanto, aquilo foi uma forma de construir memória, aquele filme. E ele sempre andou aqui dentro da minha cabeça, não sei muito bem explicar-vos como, mas como um substrato de inconsciente quase. E eu acho que foi esse filme que também esteve depois na origem deste projeto de doutoramento. Mas isto para explicar, aqui, a minha proposta de divisão temporal para análise dos próprios filmes de comentário, um primeiro bloco de 74 a 76, onde, de facto, há um conjunto, e são aqueles que eu, por enquanto, nesta primeira fase, mais me tenho debruxado, que são os filmes que são produzidos na altura do PREC. Filmes realizados pelas cooperativas, não é? A Cinequanon, a Cinequipa, o Grupo Zero, que, enfim, também têm sido, no mês de Abril, foram revisitados na Cinemateca e muitos dos realizadores foram convidados, portanto, também foi uma boa oportunidade para ver aquelas pessoas ao vivo e poder falar e recolher os seus testemunhos. Depois, a minha outra proposta de divisão temporal de 76 a 82 tem a ver politicamente, em termos de análise política, de uma segunda fase no processo de transição democrática e de consolidação. E a terceira proposta, de 82 a 2012, enfim, ainda é aquela, isto é um elemento, para mim, é prospectivo e funcionou, já que estamos aqui a partilhar também as estratégias da apresentação e da organização dos próprios projetos de investigação, funcionou como um elemento que eu achava que seria necessário para uma candidatura a financiamento e que poderia dar o salto, tentar, quer intelectualmente em termos pessoais, quer mesmo em termos de academia, se assim quisermos, de tentar perceber onde é que estamos neste momento. E é uma terceira fase muito demarcada das duas anteriores, porque é uma fase em que os próprios, enfim, estejam à vontade para me corrigir se eu estiver a dizer uma barbaridade, mas daquilo que eu comecei a investigar, me parece que esta terceira fase corresponde a uma introdução do ensino artístico e do ensino do cinema nas próprias universidades e nas escolas secundárias, e depois, por outro lado, talvez uma mais recente, que tem a ver com, de facto, a internacionalização do cinema português. E da importância também para isto, é uma questão de sensibilidade ainda só social, ainda não tem propriamente uma investigação empírica por trás, de que necessitamos do documentário, necessitamos do real, eu acho, mais do que próprio, acho que já passámos a fase da ficção e do imaginário. Também muito propiciada pela crise, e a crise não é só uma questão de uma crise conjuntural, neste momento é uma crise sistémica, ou seja, ultrapassa o caso português, o caso da Espanha, da Itália, portanto, talvez estejamos politicamente numa possibilidade de uma nova configuração do próprio sistema político, e, portanto, eu senti a necessidade de estender esta análise temporal, sendo que nesta fase aquilo que é mais a minha dedicação é este primeiro período de 74 a 76, onde, de facto, o registro, o aceder à memória é uma coisa extraordinária. Nessa, agora partilho convosco, nessa retrospectiva que a Cinemateca fez neste mês de Abril, tiveram presentes alguns dos realizadores, e um facto extraordinário era que eu tinha ali à frente aquelas pessoas que fizeram parte daquele processo, que andaram pelo norte a sul do país, ilhas incluídas, a recolher os testemunhos das populações, e o facto era interessante para mim, foi aquelas pessoas que começavam a sua comunicação por dizer, bom, eu já não me lembrava muito bem disto. Eu acho isto uma coisa extraordinária, porque quem fez parte do processo, acompanhou o processo ao longo de dois anos, pelo menos. Aquilo marcou, de facto, as suas vidas, contactaram com imensa gente, e todos eles diziam, já não me lembrava bem disto. E isto, para mim, enquanto investigadora social, é uma coisa que... que me anima ao mesmo tempo, não é? Como é que... Enquanto cientista política, já tinha um bocadinho essa perceção de que, de facto... E há também uma frase do Jorge Coelho, na quadratura do Círculo, que costuma dizer uma coisa muito interessante, deve ser das poucas, que é... Há muita fraca memória nos políticos e nas pessoas em geral, e é verdade. A memória é uma coisa que se desvanece, e não é preciso muito tempo. E, portanto, eu acho que este trabalho também vai potenciar essa revitalização da memória, não é? Sistematizar aquilo que foi entre o real, aquilo que é o registrado no próprio filme documentário, que nem sempre é um registro do real tal qual como ele aconteceu. Aliás, o Linha Vermelha, do José Filipe Costa, foi um trabalho de recuperação, depois do Torre Bela, do Thomas Ireland, onde se percebem as falhas do documentário, as falhas no sentido em que a realidade tem várias perceções, e depende, de facto, do indivíduo que a percepciona. E, portanto, nessa perspectiva, eu sou muito crítica da cultura política quando tento estabelecer um padrão massificador. O que eu pretendo é desconstruir esse padrão massificador. No fundo, aqui, o que eu também tentei no meu projeto foi conceber uma série de objetivos que tornassem mais operacionalizável esta questão do porquê de estudar os filmes documentário para caracterizar a cultura política em Portugal. Enfim, desde contextualizar as condições sociopolíticas a partir das quais emergiram a produção de filmes documentário, o engajamento dos próprios cineastas, logo, no momento seguinte à revolução, o engajamento dos cineastas como motores de uma própria revolução social e política, ou seja, a cultura associada a uma transformação ou potenciar essa mesma transformação política. E, portanto, toda a minha... Como eu disse no início, estar no meio de uma ponte implica estar sempre a ligar uma margem à outra margem. E, no fundo, foi o que este projeto de doutoramento exigiu. Depois, por outro lado, também dizer da parte da ciência política, eu creio que já há instrumentos no terreno que salvaguardam o estudo deste tema. O facto de necessariamente ter de haver uma dimensão histórica muito presente para a análise do próprio fenómeno político. O facto também... E isso também foi algo que a minha tese de mestrado me permitiu estudar quando tentei perceber o quadro teórico entre estética e política, de perceber que já há alguns cientistas políticos de formação que têm uma abordagem cultural, uma abordagem baseada nas práticas culturais, que isso ainda é mais importante, para compreender o fenómeno político. Portanto, já há alguns cientistas no terreno que assim têm levado a cabo este trabalho. Enfim, da política ao cinema, tem muito a ver com a estrutura do projeto de investigação, mas depois certamente acho que precisarei das vossas questões, não estou interessada neles, eu precisarei das vossas questões de especialistas sobre este meu projeto. E com a tal, como eu disse, a questão metodológica que está muito presente na ciência política e que foi aquela também onde tive que dedicar mais força e empenho para poder ligar estes dois lados. Salvaguardando a minha questão inicial, portanto, qual o potencial do cinema para uma leitura sobre o contexto político, perceber quais são então essas interseções políticas, cinematográficas e estéticas, e depois o meu interesse pelo filme documental enquanto instrumento, porque considerei que é uma forma original de objetivação e de registro dos fenómenos sociais. Talvez esta minha última acerção esteja ainda muito presa à primeira fase do meu arco temporal da Naule, de 74 a 76, enfim. Depois ainda está em dúvida se manterei o mesmo período de 74 a 2012 ou se reduzirei para aquilo que eu acho que, enfim, em termos de documento, tem os registros mais fundamentais para caracterizar a transição e a consolidação democrática. Eu, se calhar, terminaria por aqui. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.